Salmo 126 ou Salmo 127, que começa justamente assim, se o Senhor não construir a casa, seus construtores, como é que está escrito? Trabalham em vão, trabalham, trabalham, e como trabalham? Como trabalham? Só que trabalham, diz a Bíblia, em vão, em vão, inutilmente, inutilmente, gente chega de trabalhar inutilmente, e veja bem, não é naquele sistema em que Deus está ao nosso serviço, Deus é o nosso empregado, Deus é o nosso pedreiro, ou até se a gente é mais benévolo, Deus é o nosso mestre de obras, mas Ele está servindo a nós, não, não, pelo contrário, nós entramos no sistema dEle, Ele é o Senhor, portanto, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o centro da nossa vida, e nós vivemos voltados para Ele, a nossa vida se volta para Ele, Ele é o construtor, Ele é o construtor, e claro, o nosso trabalho está aí, auxiliando, Deus quis, Deus quis a nossa participação, Ele não desprezou, não, pelo contrário, Ele quis, Ele foi tão bom, que Ele até fez depender o êxito do nosso empenho, do nosso trabalho, mas, na verdade, o construtor é Ele, só que a gente se engana totalmente, porque Deus quis a nossa participação, porque Deus requer a nossa participação, a gente tem que entrar, a gente começa a pensar que tudo está dando certo por mim, pelo meu trabalho, pelo meu projeto, pela minha inteligência, porque eu sou esperto, porque eu sei fazer negócios, porque eu tenho capacidade, porque eu é que conheço o polo do gato, então, por isso, é que deu certo para mim, e nós precisamos entender, que Deus é o construtor de tudo, de tudo, e daí, dizer o Salmo, se o Senhor, não construir a casa, se Ele não for o construtor da casa, seus construtores, seus pedreiros, seus mestres de obras, nós, trabalhamos em vão, inutilmente, se o Senhor não guarda a cidade, se o Senhor não guarda a cidade, se Ele não é o centro, se Ele não está em primeiro lugar, e portanto, Ele é o que guarda a cidade, se o Senhor não guarda o seu casamento, mas, porquê que Ele guarda o seu casamento? Porque Ele, então, é o seu guarda-costas, Ele, então, é o seu detetive, e você até reclama, ah, eu pedi tanto a Deus que guardasse o meu casamento, eu pedi tanto a Deus que guardasse o meu marido, mas, o sistema era um sistema egoísta, era o sistema do mundo, você queria até mesmo o seu marido atirar colo para você, e você queria que Deus servisse você, Deus não era o centro, Deus não era o Senhor, Deus não era o maior, Deus não era mais na sua vida, pelo contrário, Deus era o menos, Deus era o seu servidor, então, Ele era o seu detetive, Ele era o seu policial, o seu segurança, que ia andar atrás do seu marido, do seu marido não cair em fidelidade, daí você reclama com, com Deus, porque a verdade é essa, se o Senhor não guardar o casamento, mas, em que sentido, se Ele não for o primeiro entre vocês, vocês se casaram por causa de Deus, vocês vivem o próprio casamento por causa de Deus, vocês investem tudo no casamento por causa de Deus, Deus é o primeiro, gente, esse é o sistema, veja como o mundo nos enganou e nós entramos direitinho no sistema do mundo, nós trocamos as bolas, nós bolamos as trocas também, quando a gente sabe bolar bem as coisas, nós bolamos as trocas, nós trocamos as bolas e nós bolamos as trocas, não estou fazendo o trocadilho por fazer, nós bolamos muito bem essas trocas, a nossa própria inteligência deu nó na gente, tem gente que dá nó na fumaça, né? A nossa própria mente, a nossa própria inteligência, acabou dando nó na gente e nós bolamos as trocas, onde nós colocamos Deus a nosso serviço, mas quando Deus é o primeiro no seu casamento, daí sim as coisas dão certo, ah, mas então Deus me castigou só porque eu não coloquei Ele em primeiro lugar, não foi isso não de jeito nenhum, quem castigou você foi o próprio sistema do mundo, porque todo o sistema é assim, todo o sistema também tem punições, claro que tem, assim como no mundo dos esportes tem as punições e até existe, por exemplo, o tribunal, o tribunal, onde as causas do futebol são julgadas, verdade não é? Onde existe os juízes, não é o juiz do campo, o juiz lá do tribunal do futebol, onde as causas são julgadas, onde existe advogado, no mundo dos negócios também existem, infrações e portanto multas, e existem punições, gente também no mundo espiritual, no príncipe, no sistema do príncipe desse mundo, há punições, e é claro, foi Ele que causou isso, aliás, o gosto dEle, o gosto dEle é acabar com os casamentos, no sistema do mundo, o que o diabo quer fazer, é justamente, infidelidade, 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 adultério, 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 o que Ele quer é prostituição, 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 o que Ele quer é uma sexualidade livre, 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 amor livre, sexualidade livre, é isso que Ele quer, Ele quer que cada um seja feliz por si, e o outro que se amole, e o outro que se arranje, que o marido seja feliz, e para ele ser feliz, ele precisa ter uma esposa em casa, que seja a sua esposa, a mãe dos seus filhos, a sua cozinheira, a sua arrumadeira, etc, 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 e para ele ser feliz, ele precisa ter amantes, aventuras, ele precisa ter casos, o sistema do mundo patrocina tudo isso, e como patrocina bem, e incentiva, e faz com que a pessoa se sinta muito bem, você merece, inclusive porque você dá um duro, você merece, até mesmo porque você se sai bem nos seus negócios, veja qual é a do mundo, o homem que se sai bem nos seus negócios, merece, então você merece, aquela mulher, como recompensa do bom negócio, verdade ou não é? gente quando faz, quando acontecem as tais reuniões de empresa, reunião de firma, reunião de banco, e que eles fazem aquelas reuniões, e tem aqueles projetos, aqueles planos, onde os resultados são mostrados, e todas as metas da empresa, foram conseguidas, qual é o prêmio que o pessoal dá? Qual é o prêmio que o pessoal dá? Qual é o prêmio que a empresa, que a firma, que o banco, que o tal órgão dá, para aqueles que participaram das tais reuniões, você sabe muito bem, aquelas tais noitadas, onde já estão as mulheres, inclusive já contratadas, anteriormente, já entrou no pacote todo, do hotel, e daquilo que foi servido no jantar, é, é, não só você merece uma boa festa, não só você merece um bom jantar, não só você merece todas as bebidas, que você quiser tomar, você merece inclusive, uma noitada, com a mulher que você escolher, com a menina, com o garoto de programa, que você escolher, não é assim que o mundo faz? Vamos ficar no sistema do mundo? O sistema do mundo, quer tudo, porque todo o sistema, quer a causa e a consequência, quer a causa e a consequência, então, se nós ficamos no sistema do mundo, temos que pagar também, todas as consequências, para o sistema do mundo, e a coisa vai continuar desse jeito, e a coisa vai continuar desse jeito, deixa eu voltar a dizer, o que o mundo diz, inclusive para você, eu fui ao que acontece, com as firmas, as empresas, você sabe que é assim, mas mesmo pessoalmente, o que a tentação coloca, o que os amigos colocam, o que a mentalidade corrente coloca, é o seguinte, você é bem sucedido, você fez bons negócios, você acertou, você conseguiu uma boa bolada, você merece, você merece, você merece uma noitada, você merece ir para um hotel, com a secretária, você merece, você merece, está entendendo? É o sistema do mundo, e o mundo funciona assim, e deixa eu dizer, e nós os trouxas, temos seguido direitinho, no roldão, na enxurrada, do mundo, só que veja, as consequências todas, gente, temos que deixar de ser loucos, e pular, todos o mais depressa possível, para fora desse sistema, assassino, que está matando com a gente, que está matando com as nossas famílias, está matando os nossos filhos, está matando os nossos casamentos, está matando os nossos oásis, destruir ninhos, é acabar com os passarinhos, acabar com, matar as tocas, onde os animais, se abrigam, até mesmo para ter os seus filhotes, é acabar com aquela espécie, estão acabando com a espécie humana, numa boa, numa ótima, num marketing maravilhoso, onde a frase é esta, você merece, entende? E você logo espera a recompensa, você espera logo a recompensa, porque você merece, inclusive porque você fez bem, aquilo que devia fazer, a empresa tem uma meta, você conseguiu a meta, você mesmo é o primeiro a dizer, eu mereço, e vai desde uma dose de bebida, até uma noitada, verdade ou não é? Ou depravação pior, se você já entrou, pelo caminho da depravação, é loucura gente, nós temos que pular imediatamente, para fora desse sistema, porquê? Deixa eu voltar, portanto para você mulher também, por amor de Deus, compreenda, se Deus não for o primeiro, da sua casa, do seu casamento, do seu lar, da sua família, é uma questão de sobrevivência gente, não é apenas uma questão, de você dar satisfação a Deus, para que seu marido vá para o céu, não é muito mais, é questão de sobrevivência, para o seu casamento sobreviver, e para os seus filhos terem pai, para os seus filhos terem pai, até mesmo para você ter a proteção, a guarda o dinheiro do seu marido, deixa eu chegar a esse ponto, é preciso que Deus seja, o primeiro da sua família, que Deus seja o centro da sua família, que Deus não seja o serviço ao seu e do seu marido, não, Deus precisa ser o primeiro, isso se chama conversão, a gente vai indo por um caminho, de repente percebeu que está no caminho errado, então a gente não tem dó, a gente faz uma conversão, a gente sai, atravessa do outro lado, pega outra pista, e volta no caminho contrário, contrário, sem medo, sem dó, veja bem, você está indo por esse caminho, chegou aqui, você tem que sair de lado, tem que fazer realmente a voltinha, senão você está já numa infração, faz, passa pelo trevo, gira tudo, entra lá e tal, faz a volta, pega o caminho oposto, e vem por ele, nós estamos precisando fazer, esta conversão, todos nós estamos precisando fazer esta conversão, eu fiz todos os sinais aqui, para você entender perfeitamente, gente, nós temos que sair, pular fora, imediatamente, do sistema do mundo, da estrada do mundo, e fazer a conversão, a verdadeira conversão, entrarmos no caminho certo, no caminho de Deus, onde Deus seja o primeiro da sua vida, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a sua empresa, se o Senhor não guardar o seu negócio, e veja bem, repito, não é que Deus seja o vigilante do seu negócio, não, Deus tem que ser o primeiro, você tem um negócio, onde o primeiro é Deus, o realizador daquele empreendimento é Deus, para o bem, para o bem da sociedade, e é claro, como você é um bom servo, de Deus, Ele te dá também, acresce uma recompensa, dá, claro que dá, mas Ele é o primeiro, o Senhor da empresa, desde uma grande empresa, até do seu trabalhinho, o Senhor é o Senhor do seu trabalho, Ele é o dono do seu trabalho, não é você, não é você com a sua habilidade, com as suas capacidades, não, inclusive você trabalha por causa de Deus, nós em geral gente, fazemos uma dicotomia, uma separação, quando eu volto para casa, termino o trabalho, tomo meu banho e tal, daí eu posso me dedicar às coisas de Deus, porque muita gente, boa, espiritual, faz assim, e que bom que ainda faz, mas agora então, eu vou poder me ocupar das coisas de Deus, daí eu posso sentar, pegar a minha Bíblia, ler a minha Bíblia, fazer o meu diário espiritual, fazer as minhas orações, daí eu vou ao grupo de oração, até mesmo a missa, vespertina, que acontece lá na minha comunidade, e aí que eu vou me ocupar das coisas de Deus, aqui sim, eu estou com Deus, o resto da minha vida, as horas todas da manhã, desde a hora que eu saí correndo, para o emprego, até a hora que eu saí, cheguei em casa, eu estive servindo ao príncipe desse mundo, isto tem que acabar, deixa eu dizer, embora, que a minha empresa seja, um saco de gatos, onde ninguém se entende, embora a minha empresa tenha, todos os tipos de pessoas, de todos os tipos de religião, que fazem todos os tipos de trabalho, lá, todos os tipos de rituais, de todos os tipos de crença, e conversam, e brincam, e brigam, e se desentendem, e convidam, para todos os tipos de crenças, de rituais, etc, 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 porque o mundo que nós estamos, é um mundo assim, você tem que ver, é com Deus, e o primeiro no seu trabalho, é Deus, você trabalha, por causa, de Deus, você não trabalha, por causa do dinheiro, você não trabalha, por causa da promoção, você não trabalha, por causa, do seu patrão, você não trabalha, por causa, dos seus colegas, não, você trabalha, por causa de Deus, porque inclusive, foi Deus, lá no começo da Bíblia, que colocou para nós, a lei do trabalho, ganharás o pão, com o suor, do teu rosto, então, você trabalha, por causa de Deus, no seu trabalho, Deus, é o primeiro, você vai trabalhar, com Deus, você já vai trabalhar, com Deus, porque veja, Deus não pula, fora de você, quando você vai para o trabalho, não, Deus não pula, fora de você, fora do seu coração, quando você entra, para dentro, da sua empresa, da sua firma, não, não é porque o pessoal, lá é boçal, não é porque o pessoal, lá passa a revista pornográfica, não é porque as meninas, ficam provocando, que Deus pula para fora, não, Deus permanece em você, até mesmo, se você é malicioso, se você é mal, se lá você faz das suas, se lá você, inclusive, infiel, adulterou, Deus não pulou, fora de você, Ele continuou, dentro de você, assistindo a tudo isso, presenciando, a tudo isso, e Deus vê também, todas as corrupções, lá do seu serviço, da sua repartição, Deus vê todas as injustiças, Deus vê todas as malícias, as maldades, e Deus não pulou fora, Deus não pulou fora, Ele continua dentro de você, porque você porta Deus em você, você porta Deus em você, você é sempre Cristóvão, e Cristóvão quer dizer, Cristóforo, aquele que porta Cristo, aquele que leva Cristo em si, você é sempre Cristóvão, onde quer que você esteja, e Deus não pula fora, então, Ele precisa ser o primeiro, o primeiro, do seu trabalho, e quando isso acontece, gente, tudo se muda, porque o sistema é outro, o sistema é outro, até mesmo, a sua aversão, as coisas que acontecem, na sua empresa, é diferente, até mesmo, se você chega, a denunciar, as coisas erradas, que acontecem, na sua empresa, é diferente, porque, tudo vem de Deus, que está em você, que não pulou fora, e você não pulou fora, de Deus, você não traiu, Deus em você, porque Deus não te traiu, você não foi infiel, a Deus, porque Deus não foi infiel, a você, não, é por isso, que você até mesmo, chega a denunciar, as coisas erradas, da sua empresa, mas o seu relacionamento, com o patrão, com o chefe, com o colegas, com os subalternos, é totalmente diferente, porque Deus está em você, e Deus é mais, Deus é Deus, eu quero ser, eu sou, eu preciso ser, apenas o adorador, o servo, ele é o sol, eu sou apenas o reflexo, ele é o rei, eu sou o seu servo, mesmo que você seja, o patrão, o empresário, ele é o senhor, ele é o rei, você é apenas o servo, e tudo se muda, e tudo se muda, gente, as coisas podem mudar, mesmo que o mundo não mude, mudou aqui dentro, mesmo que a sua empresa não mude, ela continue aquela confusão, você mudou por dentro, e é preciso que mude por dentro, saiba também que depois, você queira ou não queira, vai contagiar, porque onde o sal está, está salgando, onde o fermento está, ele está fermentando, você vai contagiar, não resta dúvida, mas porquê? Porque Deus é o primeiro na sua vida, mas mesmo que ninguém fosse influenciado, mudou dentro de você, e saiba, tudo começa a concorrer, para o bem, dos que amam a Deus, e amar a Deus, aí quer dizer, por Deus em primeiro lugar, investir tudo em Deus, Deus é o primeiro na minha vida, Deus é o único na minha vida, Deus é a razão da minha vida, é por Deus que eu vivo, é por Deus que eu trabalho, é por Deus que eu faço, é por Deus que eu deixo de fazer, e que beleza gente, se Deus não construir a casa, em vão constrói, se Deus não construir a empresa, se Deus não construir, aquilo que eu estou fazendo, em vão, eu estou trabalhando, os outros estão trabalhando, mas quando Deus é o construtor, tudo muda, tudo muda, você não precisa ser o empresário, se você lá dentro, é um parceiro de Deus, se você é um sócio de Deus, se você é um servo de Deus, que está lá, um filho, uma filha de Deus, que está lá, as coisas mudam, pelo menos muda para você, muda o clima interior, muda, tenha certeza, tenha certeza disso, e é preciso mudar, e é preciso mudar, aí está o segredo, inclusive, da transformação, da nossa situação econômica, e financeira, porque tudo concorda, para o bem dos que amam a Deus, é que, deixa eu dizer, até hoje, nós estávamos ainda, no outro sistema, ou tentando misturar, os dois sistemas, não dá, a informática, nos ajuda muito, a entender, não dá para misturar, sistemas, não dá para misturar, programas, você vai com um sistema, ou você vai com outro, na televisão, é a mesma coisa, há sistemas diferentes, de televisão, e você pega, até uma fita gravadinha, bonitinha, gravada num sistema, você põe num aparelho, de outro sistema, não se vê nada, está gravado, mas não se vê nada, porque é outro sistema, gente, não dá para misturar sistemas, não dá, e nós, como bons brasileiros, quisermos misturar sistemas, nós quisermos estar, no sistema de Deus, mas continuando, no sistema do mundo, no sistema do príncipe, desse mundo, não dá, não dá, temos que nos capacitar, que não dá, e porquê que não dá? Porque se o senhor, não guardar a cidade, se o senhor, não guardar a sua família, se o senhor, não guardar o seu casamento, se o senhor, não guardar o seu trabalho, o seu emprego, se o senhor, não guardar a empresa, a firma, a repartição, o negócio, em vão, vigiam as sentinelas, a sentinela, vigia, mas vigia, em vão, se Deus, não guardar, os nossos filhos, se Deus, não for, o primeiro, na nossa vida, de pai, e de mãe, em vão, a gente, tenta guardar, os próprios filhos, você está perdendo, 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 para o mundo, porque você está, no sistema do mundo, e o mundo, começa, do começo, e vai até o fim, o mundo, segue o sistema dele, gente, com as causas, e as consequências, se você está, no sistema do mundo, no sistema do príncipe, desse mundo, no sistema do egoísmo, onde você é o primeiro, onde você é o principal, onde você é o centro, o mundo cobra, de você, tudo, até o fim, até o último centavo, então, ele é, inclemente, com o seu filho, com a sua filha, também, e não vai ser, a sua honradez, que vai assegurar, não vão ser, os colégios, e as faculdades, onde você colocou, o seu filho, e a sua filha, que vão preservá-lo, não foram os ensinamentos, que você passou para ele, que vão assegurá-lo, não, porque o mundo, é inclemente, aqueles, que estão, no sistema do mundo, ele vai, extorquindo, até a última, consequência, de alguém, que está, no sistema, do mundo, no sistema, do príncipe, desse mundo, o príncipe, desse mundo, ele é, inclemente, e ele cobra, tudo, até o fim, todos os impostos, todos os tributos, o seu filho, a sua filha, não vai ser guardado, se o Senhor, não guardar, o seu maior investimento, não é o colégio, o seu maior investimento, não é a roupa, o seu maior investimento, não é o futuro, não é a poupança, não é você, acabar com os cabelos, para segurar, o futuro do seu filho, não, o maior investimento, no seu filho, na sua filha, é dar Deus para ele, é dar Deus vivo para ele, é dar Deus vivo para ela, e claro, você só consegue, passar um Deus vivo, quando você vive, quando você vive, graças a Deus, que nessa situação, que nós estamos, muitas vezes, Deus tem atingido, os nossos filhos, graças a Deus, eles são os primeiros, a serem conquistados, o coração deles, é cativado, em primeiro lugar, e depois os filhos, então vem, para salvar os seus pais, para resgatar os seus pais, para Deus, que beleza, que assim seja, eu digo a você, não seja durão, não, não seja durona, durona não, dê o braço a torcer, porque o seu filho, e sua filha, está sendo o instrumento de Deus, para salvar você, e para você ser salvo, para você salvar o seu casamento, para você resguardar o seu trabalho, você precisa ser de Deus, e o instrumento está sendo, seu filho e sua filha, talvez ainda adolescente, gente, temos que mudar o sistema, temos que mudar o sistema, e veja como é que continua o salmo, versículo 2, de nada serve levantar-vos cedo, de nada serve retardar o vosso descanso, até altas horas da noite, comer o pão das labutas, porquê isso? Deus, porque ao seu amigo, que dorme, ele, Deus, dará, da mesma forma, gente, a coisa não depende, da nossa labuta, a coisa depende, da nossa amizade com Deus, da nossa intimidade com Deus, se nós mergulhamos em Deus, se nós mergulhamos no sistema de Deus, temos que deixar de ser loucos, temos que trabalhar? Temos, já já eu tenho a impressão, que nós vamos entrar nisso, temos que trabalhar? Claro que temos, não é para ficar de braços cruzados, e algumas vezes temos que trabalhar duro, e aliás, com muita frequência, temos que trabalhar duro, só que a gente pensava, que o resultado estava justamente, no fato de a gente ir, até altas noites, de levantar cedo, inclusive eu mereço, porque eu fiz tudo isso, não, não é nada disso, você está redondamente enganado, para aqueles que são amigos de Deus, até, no sono, até enquanto eles dormem, Deus dá a eles, Deus dá a eles, e é interessante, que logo em seguida, o Salmo vai mostrar, um exemplo, o que que ele diz? Mas sim, a nossa tradução está maravilhosa, é o versículo 3, mas sim, filhos, são a parte que o Senhor dá, e o fruto do ventre, o fruto do ventre da mulher, é o salário, que ele dá, o que o salmista está dizendo aqui, para a gente, é que, a coisa mais preciosa, que nós temos, que nenhum de nós, saberia fazer, que são os nossos filhos, Deus dá, enquanto a gente dorme, não é verdade? Porque veja, tanto você mulher, deixa eu ser rasgado, tanto você mulher, como você homem, vocês tiveram aquela relação, espero, eu, de acordo com a vontade de Deus, no amor, o que acontece? os espermatozoides do marido, começam a correr rapidinhos, e um rivalizando-se com o outro, dentro, das entranhas, daquela mulher, em busca, do outro, em busca do óvulo, se você está fecunda, naquele dia, se o óvulo está ali, ele está inclusive, preparadinho, para receber, até, tudo aquilo que aconteceu, entre vocês, todo o carinho, que aconteceu com vocês, todo o amor que aconteceu, com vocês, inclusive preparou, deixa eu dizer, esquentou, trouxe calor humano, trouxe um calor especial, de amor, para que também, organicamente, e até aquele óvulo, estivesse na expectativa, de uma fecundação, só que tudo isso acontece, quando vocês dois, já dormiram, e ninguém sabe, você não sabe, que hora, que aquele espermatozoide, penetrou, e fecundou, o óvulo, você não sabe, você não fez nada, para isso, nada, até quem sabe, isso aconteceu, de maneira imprevista, que você não previa, você nem queria, que acontecesse assim, você nem imaginava, que estava, em uma fase fecunda, foi um susto, é depois de mês, dois meses, que você vai, perceber, que está grávida, e o mais bonito, a partir daí, você não faz nada, para aqueles dois, aquelas duas células, se tornarem, aquela criancinha, desse tamanhinho, depois, três centímetros, depois, seis centímetros, ir se fazendo, direitinho, tudo certinho, órgão, por órgão, até os ossinhos, da criança, são formadas, dentro, do seu útero, e você não fez, nada, para isso, deixa eu dizer, você não pôs o bico, lá dentro, nem você, nem seu marido, botou o bico, lá dentro, verdade não é, até que essa criança, crescesse, com tudo, com todos os órgãos, perfeitos, até que ela, viesse, a vida, você não fez, nada, quer dizer, a coisa, mais preciosa, que nós temos, nós, nós, ganhamos, sem, fazer, nada, deixa eu dizer, sem trabalho, nenhum, sem, botar o bico, lá, e quando a gente, bota o bico, estraga tudo, e quando a gente, bota o bico, e acaba estragando, todas as coisas, você entendeu, o que o Salmo, está querendo dizer, se o Senhor, se o Senhor, não for o primeiro, se Deus, não for Deus, na sua vida, tudo o resto, se torna, inútil, mas quando Deus, se torna, Deus na sua vida, tudo, toma, um novo, rumo, diga comigo, é isso que eu quero Senhor, eu quero, e preciso, que o Senhor, seja o primeiro, na minha vida, o alvo, da minha vida, a meta, da minha vida, a razão, da minha vida, que o Senhor, seja o primeiro, e o único, da minha vida, Deus, é Deus, eu devo ser, o adorador, Ele é o só, eu sou apenas, o reflexo, Ele é o Rei, eu sou o servo, eu estou, a seu serviço, Senhor, eu preciso mudar, o sistema, eu te fazia, de meu servo, de meu empregado, eu te fazia, de meu empregado, eu tenho que mudar, tudo Senhor, eu sou o servo, Tu és o Senhor, o meu Senhor, Senhor da minha vida, da minha fecundidade, Senhor dos meus filhos, Senhor do meu trabalho, Senhor das minhas capacidades, Senhor do meu êxito, Senhor dos meus bons negócios, e dos meus negócios errados, Senhor de tudo, Senhor do meu casamento, da minha família, Senhor de tudo, eu sou apenas, eu sou o servo, teu servo, a teu serviço, o Senhor o primeiro, o Senhor o único, eu faço o sinal da cruz, em cima, dessa sua palavra, selo de Deus, marca, de Deus, em você, marca, de Deus, em você, só me deixa terminar, esse salmo, para não ficar aí, parado, mas foi tão lindo, versículo 3, mas sim, filhos, são a parte que o Senhor dá, dá gratuitamente, e o fruto do ventre, é o salário, que o Senhor dá, como flechas das mãos do guerreiro, assim os filhos da vossa juventude, feliz o homem, que deles, que deles encheu a sua aljava, ele não empalidecerá, se tiver de enfrentar, o adversário, as portas, da cidade, o Senhor, é o primeiro, e único, e diante disso gente, nós podemos retornar lá, para aquilo que é, o coração do evangelho, volta, para o evangelho de São Mateus, capítulo 6, e dá o tom de Deus é Deus, eu devo ser o adorador, Ele é o rei, eu sou o servo, Deus é Deus, eu devo ser o adorador, vai comigo, Deus eu devo ser o adorador, Ele é o rei, Ele é o rei, eu sou o servo, Ele é só, e eu sou o reflexo, para frente, Deus é bom para mim, para valer, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, quero ser bom por Ele, Deus é o pai para mim, quero ser o meu filho, por Ele, e vamos ler agora, o que está aí, no versículo 33, que foi o centro, da palestra anterior, procurai primeiro, o reino, o reino, e a justiça de Deus, e tudo isso, vos será dado, por acréscimo, isso quer dizer, se você busca a Deus, em primeiro lugar, se você busca a implantação, do reino de Deus, como o primeiro investimento, da sua vida, se você busca a justiça, de Deus, portanto, a coisa mais justa, é que os que são de Deus, venham para Deus, você, é de Deus, você precisa ir para Deus, seus filhos, são de Deus, seu pai, sua mãe, são de Deus, precisam ir para Deus, sua família, é de Deus, os seus vizinhos, as pessoas da sua paróquia, as pessoas com quem você trabalha, são de Deus, precisam ir para Deus, essa humanidade, gente, é de Deus, precisa ir para Deus, bem-aventurados, aqueles que investem a vida, na justiça de Deus, que é dar a Deus, aquilo que é de Deus, então, para esses, para esses, bem-aventurados, que dão o duro, que dão o duro, veja bem, tudo isso, vos será dado, por acréscimo, mas o que que é, tudo isso, o que que é esse tudo? A gente fica pensando, que é apenas uma coisa espiritual, e vamos ter o céu depois, olhem um pouquinho antes, vejam o que que Jesus está dizendo, vamos começar lá no versículo 25, eis porque eu vos digo, não vos preocupeis, por vossa vida, com o que comereis, nem por o vosso corpo, com o que vestireis, veja, Jesus está falando de coisas concretas, de vida, de saúde, de presente, de futuro, Jesus está falando de comida, Jesus está falando de roupa, Jesus está falando do nosso corpo, que precisa, de vida, de saúde, precisa, de remédios, de alimentos, e acrescento, porque isso, porque não vos preocupeis, por vossa vida, com o que comereis, nem por o vosso corpo, com o que vestireis, a vida não vale mais, do que o alimento, e o corpo, não vale mais, do que a roupa, se Deus nos deu a vida, quem foi que se deu a vida aí? Quem foi que se deu a vida? Quem foi? Quem foi que se deu a vida? Quem foi que gerou a si mesmo? Quem foi que gerou a si mesmo? Alguém deu a vida para si mesmo? Alguém de vocês? Ninguém gente, ninguém, nem eu, interessante, nem Jesus, homem, se deu a vida a si mesmo, Jesus, Deus, assumiu a natureza humana, no seio de Maria, e quem deu, a vida humana de Jesus, foi o Pai, foi o Pai, ninguém se deu a vida, bom, se nós recebemos a vida, a vida maior do que tudo, então quem nos deu a vida, não vai dar o alimento, para sustentar a vida, quem nos deu a vida, não vai dar a roupa, para a gente se vestir, claro que vai dar, e é o que o Senhor está dizendo, não vos preocupeis, com isso, versículo 26, olhai os pássaros do céu, não semeiam, nem ceifam, não ajuntam em celeiros, e vosso Pai celeste, os alimenta, não valeis, muito mais do que eles, diga comigo, eu valho mais, do que os passarinhos, passarinhos, sim, eu, com este nome que eu tenho, eu tenho um muito maior valor, do que os passarinhos, eu sou mais do que passarinho, se Deus cuida dos passarinhos, se Deus lhe dá o alimento, o ninho, filhotes, ele não vai cuidar de mim, eu sou muito mais, do que passarinho, agora veja uma coisa, porquê que o passarinho, tem tudo isso, porque o passarinho, segue o sistema de Deus, segue ou não segue, porque felizmente, o passarinho é guiado por instinto, ele segue direitinho, o sistema de Deus, ele tem tudo, ele tem tudo, porquê que a gente não tem, a gente não tem, porque a gente segue, o sistema do mundo, e o mundo é inclemente, a gente segue o príncipe desse mundo, e o príncipe desse mundo, nos promete, mundos e fundos, fundos e mundos, ele nos apresenta, todo, fundos e mundos, ele nos apresenta, e a gente vai, na dele, e segue o sistema dele, e temos insistido, em ficar no sistema dele, e parece que só temos segurança, no sistema dele, que a gente então, se confiar a Deus, e confiar na providência de Deus, é uma, parece uma grande insegurança, não, é preferível estar no sistema do mundo, aqui a gente tem segurança, eu tenho que confiar no dinheiro, confiar no meu trabalho, confiar na poupança, confiar no amanhã, confiar no seguro, confiar, principalmente no plano de saúde, tenho que fazer, tenho que conseguir, lembra-se uma vez, quando um presidente, de uma noite para um dia, acabou com todo o nosso dinheiro? É exatamente a demonstração, do que faz o mundo, a demonstração, do que faz o príncipe desse mundo, você entendeu? se não faz assim na lata, de uma noite para um dia, vai fazendo aos pouquinhos, retirando tudo de você, o sistema do mundo, é inclemente, os passarinhos, os passarinhos tem tudo, porque os passarinhos, seguem o sistema de Deus, se o passarinho tem tudo, porque segue o sistema de Deus, os filhos, precisam aprender a ser filhos, e viverem como filhos, e terem Deus como pai, o primeiro, e o único das suas vidas, e seguir o sistema do pai, e seguir as ordens do pai, e os mandamentos do pai, e as leis do pai, e deixarem de ser bobos, de estar servindo um mundo, de estar servindo um príncipe desse mundo, nós temos que deixar de ser trouxas, 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 e sermos filhos, 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 de um pai que não deixa faltar nada, nem aos passarinhos, quanto a mais aos seus filhos, você pode dizer, ah, mas está tanta miséria, vai ver o porquê a miséria, eu não estou dizendo que, as pessoas foram as culpadas, elas também são vítimas, mas vítimas de quê? vítimas do sistema, vítimas do sistema, que o príncipe desse mundo, imprimiu a esse mundo gente, há muita pobreza, mas ainda há muita miséria, há muita doença, há, não resta dúvida, há muitas injustiças, mas é verdade ou não, que tudo isso, é do sistema do mundo, é do egoísmo, é das injustiças, é das maldades, é das mentiras, é das hipocrisias, é o resultado desse marketing, massivo, que o sistema do mundo tem, e daí a miséria, e daí as doenças, e daí os desastres, e daí as grandes corrupções, e as consequências, nós filhos de Deus, temos que aprender, a mudar de caminho, eu volto a dizer, é conversão, é conversão, você foi por um caminho, você percebeu, chega, estava no caminho errado, estava no sistema errado, agora, meia volta, conversão, você vem lá, direitinho, pela sua direita, tem que fazer direitinho, faz a volta toda, faz todo o balão, chega aqui, atravessa, se tem pontilhão melhor ainda, se por baixo melhor ainda, se não vai por cima da pista mesmo, atravessa do outro lado, faz a volta completamente, do balão, agora pega o caminho, inverso, gente, é realmente o caminho inverso, é o oposto, o mundo vai de um lado, a gente vai do outro, o cristão segue o caminho, oposto, oposto, é na contramão, mas somente que a mão certa, é a nossa, nós inclusive, porque todo mundo vai, por aquela mão, nós pensamos que, os cristãos é que estavam na contramão, e os que, iam pela contramão, eram os radicais, eram os berratos, eram os carolas, eram aqueles que, estão fora desse mundo, são os alienados, que vão, na contramão, não gente, essa não é a contramão, é a mão, é a mão, para o passarinho, vai tudo bem, para o passarinho, não falta nada, porque eles estão na mão de Deus, no sistema de Deus, os filhos de Deus, precisam converter, fazer a conversão, direitinho, e entrar agora, pelo caminho de Deus, e seguir, pelo caminho de Deus, pelos mandamentos de Deus, pela lei de Deus, e claro, é toda uma escola nova, temos que aprender agora, a mentalidade de Deus, temos que aprender, a viver os mandamentos de Deus, porque nós desaprendemos, desaprendemos, temos que aprender, a viver dentro da lei de Deus, que não é um peso, não é um peso, se você vai ver bem, a lei do mundo, é que é trágica, o mundo cobra caro demais, os impostos do mundo, são caros demais, depois que você entrou, no caminho de Deus, depois que você se confiou, a providência de Deus, e não a previdência humana, deixa eu dizer, em que que deu a nossa previdência, em que que deu a nossa previdência, não é um vexame, a nossa previdência, e o pior gente, que não é só a previdência, aqui do Brasil não, olha para os outros países, o que que deu a previdência, e a gente ainda continua, sendo trouxa, de confiar na previdência humana, em tudo, em tudo, tira a lição, do que acontece com o seu bolso, você é obrigado, a todos os meses, se você não tira, é o, aliás, não é você que tira, o seu patrão já tira lá, a sua parte, para pagar a previdência, e ai, se não for pago, é o pior dos impostos, e aquele que dá cadeia mesmo, para o empregador, é o que dá cadeia, se ele não, não paga direitinho, a parte do empregado, dá cadeia para o empregador, e em que está dando tudo isso, é ou não é um escândalo, é, é um vexame, é uma miséria, eu também sou aposentado, é, paguei não sei quantos anos, claro, como autônomo, como padre, mas paguei, paguei direitinho, né, o que é que eu ganho gente, deixa eu falar, os miseráveis cento e poucos reais, o único salário que eu tenho é esse, estou todinho para a fundação, graças a Deus, imediatamente, já dou logo para, para a canção nova, até quero me libertar desse, desse dinheiro, que ele passe pela cruz de Jesus, e seja, muito útil, muito fértil, muito fecundo, mas para dizer, parece que é um grande heroísmo, nós deixarmos as previdências humanas, os planos humanos, os projetos humanos, os planos de saúde humana, e os planos de seguro, para a saúde, para a família, e tal, é um grande heroísmo, largar tudo isso, e pular, na providência de Deus, não é nada, não é heroísmo nenhum, pelo contrário, é o certo gente, é o mais mole, é que até hoje, a cabeça da gente, foi feita assim, e o diabo enganou a gente, perfeitamente, nós, nós tínhamos segurança, onde é um barco furado, um navio que já está, já está afundando, olha as finanças, do nosso país, e olha as finanças, do mundo, é um Titanic, já afundando, verdade ou não é? é um Titanic, já afundando, o que você espera, do Titanic afundando? só espera, que ele acabe, de afundar, de afundar, e que você tenha um bote, que você possa pular, o mais depressa possível, para fora, deste navio, que está afundando, claro, isso não é alienação, nós nos comprometemos, com os nossos irmãos, até o fim, e aliás, nós da Canção Nova, somos como os músicos, do Titanic, eu não assisti o filme não, eu apenas ouvi a descrição, é que, todo mundo, já estava indo embora, e, os músicos também, pegaram o bote, eles tinham direito, aos botes deles, e entraram, quando o maestro, ficou, eu quero ser, esse maestro, e vou ser, esse maestro, ele era, violinista, ele pega, o seu instrumento, e começa a tocar, sozinho, os músicos, já estavam, na segurança, dos seus botes, escutaram, olharam, para o outro, mandaram o bote, encostar de novo, um por um, foi saindo, um por um, foi saindo, um por um, foi saindo, colocaram as caixas de lado, pegaram os instrumentos, e a orquestra, tocou, até, o fim, o navio, foi, 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 e os músicos, ficaram, tenha certeza, a Canção Nova, porque a Canção Nova, ela vai lutar, por você, até o fim, por você, e pela sua família, por você, e pelos seus, nós não vamos, abandonar o navio, até o fim, não vamos, não vamos mesmo, pode estar certo disso, pode estar certo disso, mas nós fazemos questão, que todos vocês, pulem para fora, deste navio, que já está afundando, está entendendo? deixe a gente ficar para trás, nós estamos na mão de Deus, nós entregamos a nossa vida, totalmente a providência de Deus, estou declarando, estou declarando, fui fundo, hoje pela graça de Deus, nós entregamos a nossa vida, inteiramente, totalmente, a providência de Deus, também, permanecendo nesse barco, nesse navio, afundando, até o fim, estamos nas mãos, de Deus, estamos nas mãos de Deus, mas queremos, que todos vocês, pulem, e o mais depressa possível, para fora, deste navio, não só furado, mas já, afundando, gente, é preciso que se faça, isso, é preciso que se faça isso, retomando, capítulo 6, versículo 27, nós valemos mais do que passarinhos, nós valemos mais do que passarinhos, eu sou mais que passarinho, você pode dizer, diga comigo, eu sou mais que passarinho, eu sou mais que passarinho, muito mais que passarinho, o que está me faltando, é eu seguir o sistema de Deus, eu era burro, meu Deus do céu, eu seguia o sistema do mundo, eu seguia o sistema do príncipe desse mundo, não, eu não sou do príncipe desse mundo, eu não sou desse mundo, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, então, eu tenho que seguir o sistema de Deus, como o passarinho segue, o passarinho me ensina, meu Deus do céu, o passarinho é muito menos burro do que eu, é muito mais inteligente do que eu, burro somos nós, verdade ou não é? E está na hora de deixar nossa burrice, graças a Deus, valeis muito mais do que passarinhos, versículo 27, e quem dentre vós, pode a força de preocupar-se, prolongar por pouco que seja a própria existência? Gente, quem é que se dá um dia a mais, na própria vida? Quem? E com a roupa, por que inquietar-vos? Aprendei dos lírios dos campos, lírios dos campos aqui, são aquelas florzinhas silvestres, que se chama lírio do campo, nem é o nosso lírio do campo, que é até bonito, não, aqui, lá no costume dos judeus, eram florzinhas mesmo, pequenininhas, só que pelo fato de serem branquinhas, do formato de, de um lírio, mas bem pequenininha, então eu chamava de lírio dos campos, era florzinha mesmo do campo, aprendei dos lírios dos campos, como crescem, não se afadigam, nem fiam, ora eu vos digo, o próprio Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles, se Deus assim, veste a erva dos campos, que hoje existe, e amanhã será lançado ao fogo, não fará ele, muito mais por vós, gente de pouca fé, porquê que os lírios dos campos, tem tudo, porque eles seguem, o sistema de Deus, gente, eles obedecem direitinho, as leis de Deus, as leis que Deus, já imprimiu, nas florzinhas dos campos, elas seguem direitinho, então tem tudo, e se vestem, muito mais lindamente, do que Salomão, olha para essas flores aí, olha para essas flores, aqui, alguém se veste como elas, quem é que tem uma roupa desse jeito, quem é que tem um corpo lindo, como essas plantas, e veja, é uma planta que está aqui, que logo mais, murchou, secou, não existe mais, se Deus cuida sim, das flores, e das florzinhas branquinhas, que estão aqui, quanto mais de nós, que somos filhos, o que que nos basta, basta deixarmos, de ser tolos, de ser trouxas, sairmos o mais depressa possível, do sistema do mundo, do sistema do príncipe do mundo, e nos jogarmos, nos lançarmos, mergulharmos gente, no sistema de Deus, e o sistema de Deus, é a providência, é Deus que providencia, é o Senhor quem constrói a casa, é o Senhor quem, guarda a cidade, nós estamos aí, para ajudá-lo, nós estamos aí, fazendo a parte que ele, fez questão, que nós tivéssemos, veja, os passarinhos trabalham, trabalham, e trabalham alegres, eles tem que todo dia, buscar o alimento, tem, a planta também, tem que sugar da terra, o trabalho que eles tem que fazer, eles tem que fazer, nós também, Deus deu uma lei, para nós, que nós comêssemos o pão, com o suor, do nosso rosto, não resta dúvida, temos que trabalhar, é a parte que nos cabe, mas o resultado, não está no nosso trabalho, e aí está a loucura, que o príncipe desse mundo, nos ensinou, o resultado, não está, no nosso trabalho, não, o resultado, está em Deus, que é o nosso pai, nós fazemos, a nossa partezinha, quem constrói é ele, quem guarda é ele, quem conduz é ele, e quando nós entramos, no sistema, de Deus, na providência de Deus, e não, na previdência humana, tudo se dá, de acordo com, a vontade dele, daí termina dizendo, não vos preocupeis, portanto, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, tudo isso, os pagãos, procuram, sem descanso, pois, bem sabe, o vosso pai celeste, que precisais, de todas essas coisas, você viu, o que são, todas essas coisas? É roupa, é alimento, é estudo, para o filho, é tudo isso, são coisas concretas, e aí termina, com a frase central, portanto, procurai primeiro, o reino, e a justiça de Deus, e tudo isso, vos será dado, por acréscimo, não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, o dia de amanhã, se ocupará, consigo mesmo, a cada dia, basta, o seu mal, o seu mal, Deus é mais, não, então, qual é que está? eu creio, nas promessas de Deus, eu creio, nas promessas de Deus, eu creio, nas promessas, do meu Senhor, que beleza, gente, é isso, eu creio, nas promessas, eu creio, nas promessas, de Deus, não, nas promessas, do meu Senhor, se sou fiel, se sou fiel, no pouco, ele me confiará mais, se sou fiel, no pouco, meus passos, se sou fiel, no pouco, ele me confiará mais, se sou fiel, no pouco, meus passos, guiará, eu creio, nas promessas de Deus, todos nós, vem forte, eu creio, nas promessas de Deus, eu creio, nas promessas de Deus, eu creio, nas promessas, do meu Senhor, solta sua voz, declara isso, eu creio, eu creio, nas promessas de Deus, eu creio, nas promessas de Deus, eu creio, nas promessas, do meu Senhor, se sou fiel, no pouco, se sou fiel, no pouco, ele me confiará mais, se sou fiel, olha os passos, meus passos, guiará, se sou fiel, no pouco, ele me confiará mais, se sou fiel, se sou fiel, no pouco, meus passos, meus passos, guiará, eu creio, na providência de Deus, vamos lá, eu creio, na providência de Deus, eu creio, na providência de Deus, eu creio, na providência, do meu Senhor, vamos, lindos do campo, os passarinhos, canta, eu creio, na providência de Deus, eu creio, na providência de Deus, eu creio, na providência, do meu Senhor, se sou fiel, no pouco, se sou fiel, no pouco, ele me confiará mais, se sou fiel, no pouco, olha os passos, meus passos, guiará, cançãonovaplay.com Assine já!